Você vai ver também, ó, muita espinha, continuo enjoada e vomitando, porém, eu vomito pouquíssimas vezes e consigo controlar o enjoo. Só quando acontece isso, de vir o vômito aqui, por exemplo, que eu dou uma segurada, mas mesmo assim eu ainda consigo. Vou gravar assim pra ver se ficar ali no meu barriguinho. O neném tá do tamanho de uma laranja, se eu não me engano. A médica, ela mediu o meu útero, não sei o que que eles medem, mas ela mede aqui na linha do umbigo e ela falou que tava com vinte e poucos centímetros. Não sei se é, não sei o que que é. Se era a altura do útero, não sei. O batimento do bebê hoje estava cento e quarenta, mais ou menos. O que mais? Minha pressão tava cento e vinte. Ai, não lembro, gente. De pressão também sou péssima. Fiz o exame de sangue hoje pra saber se o bebê tem alguma anomalia, né? Algum tipo de síndrome ou alguma coisa, mas não fica pronto hoje. Minha urina está boa, minha pressão está boa, o batimento do bebê tá bom. Tá tudo bom e ela falou que daqui a três semanas, aí sim, com vinte semanas eu vou fazer o ultrassom morfológico e aí já dá pra viver o sexo. Estou agora exatamente com dezessete semanas e zero dias. Entrei no quinto mês e tem muita gente que pensa assim, ah, mas como você tá no quinto mês sendo que vai nascer em janeiro e faltam cinco meses pra janeiro? Porque quarenta semanas, a gente tem que pensar que um mês tem quatro semanas. Então, quatro vezes dez dá quarenta. Então, na verdade, uma gestação ela dura dez meses e não nove meses, como dizem. Mas a Georgia nasceu de trinta e seis semanas e seis dias, então ela nasceu de nove meses e seis dias praticamente, né? Mas normalmente nasce entre trinta e sete a quarenta semanas, que seria uma idade ideal, né? Pra nascer. Ela nasceu um dia antes de trinta e sete semanas, então tudo bem. Ai, estou bocejando muito, estou muito mais ativa, não estou dormindo mais à tarde como eu dormia antes.